Algumas Pessoas A noite cai Na solidão do quarto Toda vez que eu deito Na minha cama Pra dormir O meu travesseiro já Cansou de ouvir A mesma música A que te lembra Mais uma vez não penso em ninguém E eu tô fingindo que tô bem Mas é que dói Gostar tanto assim de você E o seu coração eu não tenho E como dói Esse sentimento sufocado O coração apertado Eu já nem sei O que fazer Pra te esquecer A noite cai Na solidão do quarto Toda vez que eu deito Na minha cama Pra dormir O meu travesseiro já Cansou de ouvir A mesma música A que te lembra Mais uma vez eu não penso em ninguém E eu vou fingindo que tô bem Mas é que dói Gostar tanto assim de você E o seu coração eu não tenho E como dói Esse sentimento sufocado O coração apertado Eu já nem sei Nem sei O que fazer Pra te esquecer Obrigado nossos títulos Mato Grosso e Matias Valeu!